Oi, Chitaque, bom dia! Bom dia pra você! Um beijo pra você que toma banho de manhã, porque eu não tomo. Tomei banho um fim de noite antes de dormir, porque que eu vou tomar banho hoje de manhã de novo? Eu, hein? Toma não. Eu tô fazendo a minha unha assim agora, ó. Tipo, garrinha. E tá muito bom pra separar o cabelo. Tô amando. Tomei banho de manhã. Tá um dia nublado, então a água tá gelatinha aqui. Vou pegar de novo aqui o gel, porque meus baby hair estão tudo desordenado aqui. Eu uso esse espichozinho aqui, ó, que eu comprei. Vale porque tá focando no espelho e não tá focando na vida real. Só que com a mão, né, você já sabe. Aquela história de blogueira com uma mão fica muito difícil, pessoas. E aí pra que eu tô usando isso, se eu posso usar isso aqui? Essa saia fica um pouco longa e a blusa é transparente, né, da tarde. Mas aí dá umas dobradinhas aqui, porque senão eu tropeco. Isso, na realidade, é uma saída de praia. Fica só. Morrendo de fome. E tem uma coisa que eu tô muito viciada, porque, ó, waffles de colocar na airfryer. Só que eu não como ela de uma forma tradicional, com mel e tal. Se bem que eu vou fazer dois, eu vou fazer um da forma social, né, que a sociedade julga ser a certa. E a outra da minha forma, que eu acho que é a mais gostosa, óbvio. Vocês viram que eu tô um pouquinho viciada em waffles, né? Quando não são os caseiros, são os industrializados. Esse aqui eu comprei um pacote no Sam's Club. Foi uns R$17,00. Esse aqui veio uns R$16,00, não sei. E coloquei uvinha, café, preto. Nesse aqui eu coloquei mel. E nesse daqui eu coloquei maionese e queijo roquefort. Que, na minha opinião, é o melhor queijo de todos. Não passei maquiagem, nem protetor celular, nem nada. Porque agora eu vou já pra minha primeira limpeza de pele da vida. Nunca fiz isso. Com uma esteticista. Ou seja, muito chique, né, amores? E é uma parceria. Então eu vou lá gravar uns videozinhos pra ela. Isso tudo graças a vocês e os meus amigos que me indicam sempre nos lugares que eles vão. E aí por isso que eu fiz esse cabelo mais fechadinho assim. Porque ela vai ter que colocar a touca e tal. E agora já assisti YouTube. Minha amiga maravilhosa aqui na Austrália. Tá postando vídeos incríveis. Dicas pra quem quer ir morar lá. E a rotina dela de Musa Fitness. Olha essa blusa. Amiga, quando tu vier, eu quero essa blusa. Pra isso atrás você vai comprar nada pra mim, não. Só essa blusa. Queria conseguir mostrar pra vocês como é que tá a minha pele hoje. Porque a gente vai dar um glow-up nela, né? A minha pele, ela não é uma pele acneica. Ou vez ou outra aparece uma acne, tipo essa daqui. Eu não estouro. Quer dizer, às vezes eu cutuco assim com a unha. Mas eu não fico beliscando, sabe? Deixo ela aí no tempo dela. Até quando aparece aqui no lábio também. Que é uma coisa que me incomoda muito. Que tem vários pontinhos aqui de cravos e tal. E eu percebi que eu tenho muito cravo no meu nariz. Que é uma coisa comum, né? A minha pele, ela não é oleosa, nem nada. Tipo assim, não precisa de um tratamento mais intensivo pra sua pele. Eu tô de boa. Mas o que vier pra gente melhorar, né? Tamo aí. A única coisa que eu queria muito ter de volta. Era o contorno do meu lábio todo direitinho. Que nem era antes. Porque era muito bonito. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. De quando eu morava na Argentina. A minha pele foi o top dela. Tipo, ela chegou no auge de beleza dela. Meu lábio, ele era muito desenhadinho. Não tinha cravo, não tinha nada. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Eu descobri que essa não precisa aguar. Porque já tem. Mas ainda bem que tem um jarro aqui embaixo. Que aí captou toda a água que desceu. Só deixar umas louças aqui já na lavadeira. Pra deixar a casa mais arrumada. Porque eu tô ficando com um pouco de gastura dessa casa desarrumada demais. E deixando a cozinha mais limpa. Tipo, visivelmente limpa. Eu já fico mais tranquila. Uma coisa que a minha mãezinha sempre me dizia. Enquanto você não puder ir no médico. Não puder ir no psicólogo. Organize onde você tá. Primeiro você mora dentro de você. Primeiro a sua casa, seu corpo. Mas depois a gente mora na nossa casa. Então se a gente tá numa casa bagunçada. Num ambiente caótico. Onde você olha e você tem aquela sensação ruim. Aquilo ali também vai deixar você pior. Tem uma parte da família que é espírita. Eles falam realmente que os obsessores. Eles procuram sempre estar em ambientes caóticos. Caóticos, sujos. Onde aquilo ali atrai depressão. Atrai ansiedade. Então a casa é enorme. Mas aos pouquinhos a gente vai tentando dar umas organizadas em cada espaço. E aí eu tento pelo menos deixar tudo visivelmente ok. Pra quando a gente chegar em casa também, né? Quando a gente acordar a gente sentir bem. Agora eu vou lá. Porque já está na minha hora. E tô ansiosa pra saber como é que vai ser. Já tô toda suada. Não passa aí nada no meu rosto. Vou pegar minha bolsa. E a gente vai lá. Fiquei sabendo que dói. Tô com medo. Olha que toda vida é isso. Toda vida eu esqueço alguma coisa. Estamos voltando para pegar o tripé. Eu esqueci. Eu vou botar aqui um pouquinho de... Pode fazer. Todos os processos de mensagem que a nossa... Na minha mão? Sim, são um pouquinho de óculos que eu já tomou. Apesar que eu tô pegando o telefone, não vai. Mas tudo bem. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar... Higienizando a sua pele. Usar um sabonetezinho aqui. Remover. Salãozinhas mortas. Me lembra eu tomando aerosol, essa fumacinha aqui, ó. Que ela colocou pra dar mais eficiência, né? Emoliência pra tirar os cabos. Fica mais ou menos quanto tempo, Simara? Ah, 10 minutinhos não é o suficiente. Assim, da hora que já ficou, a gente vai tirando uns pontos. Oi? A gente tá aqui na rápida, né? A gente tá aqui na rápida. Ainda por um tempo Principalmente aqui no meu lábio Que eu falei pra ela que era a parte que mais me incomodava Então ela tentou dar uma geralzinha Aqui Mas tá bem dolorido Nas abas do nariz também Que sou alérgica, né? Então como esferga muito o nariz E espelho e ação e tudo Aí essa parte ela já é mais sensível E aqui tem os pontinhos Na testa Mas eu tô aplicando aqui o O sabonete que eu uso é esse aqui, ó Da Nustrata Eu tô sentindo, como se eu tivesse passado o primer, sabe? Poros bem fechadinhos Vou já atrás, já sabe quem foi que ganhou Um líder do Big Brother Pra dar uma acalmada na minha pele Se usando a que tá mais vermelha e dolorida Eu vou aplicar, ó O meu tônico da Glow Vibes que tá acabando Meu Deus, mas durou foi muito, viu? Sempre me assusto na hora de esperrar Aí ele tem Aloe vera Extrato de uva Extrato de coco Extrato de alecrim Quando eu chegava da praia Muito ardida Eu aplicava Ele dava tipo uma suavizada na dor Uma coisa que eu achei De extrema utilidade Foi aquele ventiladorzinho dela Quero muito Foi o amor da minha vida Venha dar tchau pras pessoas Tchau, pessoas Minha mãe é muito chata Mas ela ama vocês Filha adolescente É isso aí Mas, bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E acompanham esse dia comigo Vou já atrás de fazer minhas fantasias de carnaval E a gente se vê A gente se vê no próximo vídeo Tchau É pra ver quem ganhou o líder Será que já Vai me dar uma prova Bora guimê Bora guimê Bora guimê Bora guimê Dá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tchau